E por isso eu desejo você muita alegria no seu coração nessa tarde, muita alegria no seu coração. E vamos lá, com o Senhor me comunicar hoje pela rádio, eu espero de verdade deixar essa semente, semente de amizade, semente de esperança no seu coração, porque são palavras que geram vida, não é? A gente tem se acostumado com palavras que geram morte, mas a gente pode fazer diferente. Que os meus lábios, que os seus lábios, sejam um canal pra Deus espalhar a esperança, espalhar boas notícias, não é? Então vamos lá, a Tiana Costa cantando O Galileu. A gente faz uma pausa, é breve, eu volto, claro, pra gente continuar cantando e continuar conversando sobre o amor e a palavra de Deus. Aqui na rádio Novo Tempo. Aqui na rádio Novo Tempo Tchau.